CHAM Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, sou a Alina Baldé e estamos hoje no CHAM, Centro de Humanidades, para conversar com Luís Andrade sobre revistas, cultura e política em Portugal do século XX. Luís Andrade é investigador integrado do CHAM, Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores, especialista em pensamento e cultura contemporâneos numa perspectiva que articula os saberes filosóficos e históricos com os estudos literários e artísticos. Bem-vindo, Luís Andrade, e muito obrigada por aceitar este nosso convite. É um prazer estar no podcast do CHAM. Muito obrigado, Guilherme. Começo também por lhe dar os parabéns pelo recente prémio Ler Mais, atribuído pelo Plano Nacional de Leitura, que recebeu agora, no passado mês de outubro, enquanto investigador pelo impacto cultural muito positivo que tem tido o portal que coordena Revista de Ideias e Cultura. Eu o recebi enquanto diretor do portal, mas agradeço muito também a sua menção. para mim foi uma grande satisfação, fundamentalmente porque é o reconhecimento de que o trabalho que temos levado a cabo se justifica e corresponde, por outro lado, obviamente a um incentivo. Quer dizer, é um prémio nacional, oficial, que para nós é um orgulho poder-nos ter sido atribuído. Luís, quer explicar-nos, para introduzirmos o tema, o que é isto de uma revista de ideias e cultura? As revistas são, em certo sentido, pela sua própria natureza de ideias e cultura, porque as revistas revêem os dias que ocorrem, o fluir do tempo e procuram encontrar sentidos para esse mesmo fluir. Os jornais dão as notícias do dia e a precipitação dos acontecimentos e as revistas procuram decifrar essa mesma evolução. No fundo, as revistas, durante décadas e décadas, tiveram essa função de dar sentido aos tempos, aquilo que Michel Foucault chamou a ontologia do presente. Por outras palavras, foi nas revistas que se encontraram as mais diferentes doutrinas, sensibilidades, novas realidades que foram chegando junto das pessoas e que lhes permitiram encontrar um sentido para as coisas, para a sua vida, para o mundo, para o presente, ter expectativas quanto ao futuro, ter projetos. E as revistas, durante décadas e décadas, foram esse grande instrumento. As revistas constituíram a modalidade da reflexão coletiva no tempo do império da imprensa. A afirmação é sua. Não ensai que, se não estou em erro, é de 2018. As vozes do século, as revistas e os seus predicados. Qual foi a importância destas publicações no século XX, em Portugal, e como é que esta capacidade de reflexão coletiva contribuiu para a conquista deste espaço? As revistas, especialmente no século XX, especialmente até ao império do audiovisual, por conseguinte durante o período em que a imprensa prevaleceu, foram o grande instrumento de inovação no domínio do pensamento, da sensibilidade, do gosto, dos estilos de vida que existiam. Todas as pessoas, de alguma forma, liam revistas, todas as pessoas autorizadas, até porque as revistas dirigiam-se a públicos muito diferenciados, uma das características da revista é ter um subtítulo, revista para os jovens, revista de doutrina, revista da modernidade, revistas de teatro, de cinema, dirigiram-se a públicos muito diversificados e, por outro lado, representavam simultaneamente o estado da arte da comunicação social, por conseguinte, nomeadamente, da imprensa nessa altura. Por outro lado, eram ainda objetos muito apelativos, como aliás ainda hoje são, porque a revista junta a imagem ao texto, pode-se folhear, é muito variada nos seus registros, tem contos, notícias, poesia, recensões de livros, a vida cultural nas suas diferentes expressões ou tem a moda ou tem as novidades nos mais variados domínios, por vários autores e, nesse aspecto, a associação da imagem, do texto, da diversidade, de uma certa leveza, fez com que fossem sempre objetos muitíssimo apelativos. Folhar uma revista é uma coisa que todos nós ainda hoje vazemos com grande satisfação e que nos dá um certo arejamento ao dia-a-dia. Por outro lado, os movimentos culturais estruturaram-se genericamente em torno de revistas. A Orfeu, o Portugal Futurista, a Contemporânea e a Presença são peças fundamentais do modernismo, mas o suplemento da batalha, a renovação, o germinal, a cementeira, é o sítio onde está a doutrina libertária e anarquista. A Ceara Nova foi um instrumento que juntou sempre todas as pessoas, ou quase todas as pessoas, que se opunham ao Estado Novo e, por conseguinte, funcionou como uma espécie de tribuna de homens livres em tempo de ditadura. O tempo e o modo trouxe um arejamento diferente, no início dos anos 60, à cultura portuguesa, com autores que até aí não eram tão conhecidos, como o Herberto Helder, a Sofia, muitos outros. Ou seja, são movimentos coletivos que se organizam em torno de revistas, que, em certo sentido, eles próprios se descobrem através dessas mesmas revistas e que, no fundo, acabam por si mesmos definir correntes de pensamento, correntes de sensibilidade, movimentos cívicos, que agregam as pessoas que nelas publicam com um programa mais ou menos claro, mas normalmente com um programa, porque toda a revista começa por um editorial a dizer a que é que vimos, não é? e explica quais são as intenções daquele grupo que se constitui em torno dessa revista. Às vezes é tão forte que nós ainda hoje falamos de, por exemplo, usando uma expressão de Pessoa, de Fernando Pessoa e de Almada Negrejo, nós os de Orfeu, ou falamos dos presencistas, a propósito dos autores que escreveram na presença, ou falamos dos ceareiros, a propósito das pessoas que escreveram na Seara. Os conseguintes são correntes de pensamento que agregam grupos de intelectuais relevantes e que, no fundo, constituíram uma espécie do grande fórum nacional de debate de ideias, de mudança dos gostos, da sensibilidade, das atitudes, da modernidade, ao fim e ao cabo, que trouxeram consigo. E sobre esta relação entre texto e imagem, que falou, tão próprio das revistas, numa época em que houve uma evolução enorme na capacidade de captar e sensibilizar o leitor com a representação imagética, como, por exemplo, o século XX foi aquele da evolução da fotografia, que passa também ela a contar uma história e a contribuir para tal, o que fez a revista pela imagem? A revista fez muito pela imagem e a imagem fez muito pela revista. Ou seja, a revista fez muito pela imagem porque as técnicas de reprodução tipográficas desenvolveram-se em grande medida para as revistas e para a reprodução nas revistas. Na revista de Portugal, essa de Queiroz ia buscar a impressão de fotografias a Paris, por terem uma particular qualidade e muitas das revistas desse tempo, se estamos bem recordados, intitulavam-se revista ilustrada. A ilustração é um aspecto fundamental da própria revista. E é essa graça que joga, como aliás o grafismo também, essa graça entre a ilustração e a revista que dá à revista um ar mais ligeiro. Os grandes ilustradores portugueses das primeiras décadas do século XX, todos eles foram ilustradores também de revistas. A fotografia, obviamente, teve também um contributo muito importante, mesmo antes de revistas que se distinguiam exatamente por ter fotografia, revistas de reportagem fotográfica. por um motivo relativamente simples e às vezes é difícil compreender as coisas pondo-nos nós no respectivo tempo, que é a de que as revistas trouxeram às pessoas o mundo através da fotografia. Evidentemente havia gravuras, mas a possibilidade de ver alguém subir, estar no cinto dos Himalaias, de ver o casamento de um rei, e de ver o afundamento, de ver o Titanic e o seu afundamento, de ver umas eleições, de ver uma parada, de qualquer coisa desse género, foi trazido através das fotografias, foi à comunidade das pessoas trazido, através das fotografias que estavam nas revistas. Isto de tal modo, é claro, que muitas revistas tinham gravuras que eram gravuras Ortex, ou seja, que no fundo se podiam destacar da revista e as pessoas, com muita frequência, usavam essas gravuras para ter pequenos quadros em casa, para outros efeitos. Ou seja, a imagem, a ilustração, a fotografia e o texto, e a composição gráfica, que também é aqui obviamente um aspecto muito importante, nas revistas são duas partes da mesma realidade. Não é possível pensarmos a revista como sendo texto, nem a revista como sendo imagem, mas como sendo uma fusão entre o texto e a imagem. Mencionou essa e França, e de facto muitos intelectuais tinham uma relação muito próxima com o estrangeiro, ou viviam, ou contactavam. Aqui em Portugal, as revistas foram efetivamente um espaço de produção cultural próprio, ou eram mais uma replicação, ou uma propagação, do que política e culturalmente se vivia lá fora, e se fazia lá fora? Como eu deixei um bocadinho indicado na resposta anterior, a natureza das revistas é uma natureza genericamente cosmopolita. Uma das mais célebres revistas do século XIX, que ainda hoje se publica, é a Review de Damont, que é exatamente a Europa e a América. E há uma natureza cosmopolita nas revistas que é intrínseca, porque no fundo são sempre instrumentos de diálogo com o mundo, e as revistas portuguesas não escaparam a essa dimensão cosmopolita. Aliás, é um dos motivos de atração, é o que se passa lá fora, como se passa lá fora, o que pensam os outros, como vão as artes no sítio, como vai a vida política em imagens ou em textos. Isso é sempre uma dimensão cosmopolita que as revistas têm. De um modo geral, a cultura portuguesa é uma cultura de recepção. Quer dizer, é uma cultura que vai recebendo os grandes movimentos culturais internacionais, as luzes, o romantismo, o republicanismo, os libertários, o pensamento libertário, o futurismo, o neorrealismo, por via do realismo socialista. Tudo isso, no fundo, em diálogo com o mundo, é aqui recebido, mas não é, mas digamos, não é recebido de uma forma que se diga uma replicação, não é? Não é uma repetição do que os outros fazem. É uma absorção, é uma interpretação. Na recepção há sempre o lado de receber e há sempre o lado de interpretar, digamos assim. E, por conseguinte, é o modo como essas coisas tocaram os intelectuais portugueses e fizeram com que eles pensassem com o seu mundo, não deixando, contudo, de pensar por si próprios e de ter o conjunto de idiosincrasias, enfim, nacionais, chamemos-lhe assim, que poderiam ter. Já percebemos, então, que a nível da criação também existia, a criação da revista em si era, como mencionou, era um espaço co-criativo, não é? Existiam muitos conteúdos e muitos intelectuais a contribuir para a sua criação. E na sua recepção, elas eram disseminadas, chegaram, por exemplo, às colónias portuguesas, como é que elas, se é que contribuíram para manter uma unidade cultural daquilo que na altura era visto geopoliticamente como um império? Isto é uma pergunta muito ampla, mas genericamente, as revistas eram uma espécie de estado de existência de quem escrevia nas revistas. Quer dizer, escrever é um pouco como hoje ir à televisão, se quiséssemos, ou cinco minutos de fama de cada um. Ou seja, significa que existia-se na exata medida em que se publicavam revistas e se faziam revistas. Nesse aspecto, é um dado que é preciso sempre ter presente. A sua, por conseguinte, a relevância da revista é ocupar, desde logo, um lugar no espaço público, não é? E, por conseguinte, dar-se a conhecer ao mundo e dar-se a conhecer aos leitores. Aquelas revistas que são mais significativas são revistas que, simultaneamente, criaram correntes de opinião associadas a essa revista. Ou seja, a Seara Nova, ou a Nação Portuguesa entre os Integralistas, ou o Suplemento da Batalha entre os Libertários, ou o Sol Nascente entre os Marxistas, criaram correntes de opinião e, obviamente, as pessoas compravam. Quem se reconhecia nessas diferentes correntes assinavam essas revistas, compravam essas revistas, discutiam essas revistas. E é nesse sentido que há uma espécie de fórum nacional constituído por esses órgãos. Aqui é muito importante entendermos também o papel das assinaturas, porque a imprensa, durante este tempo, e até os livros, muitas vezes eram comprados por assinatura. E a assinatura tem dois vertentes fundamentais. Por um lado, a assinatura dá uma grande estabilidade financeira a uma revista, porque, no fundo, quem que faz uma assinatura está a adiantar dinheiro para a revista ser feita, não é? E, por outro lado, cria e reforça essa relação das pessoas esperarem pelo fim do mês, ou pelo fim da quinzena, o que é que virá no próximo número, para ir a fora, e conseguir dar uma relação de grande envolvimento intelectual, mas também afetivo e, às vezes, também cívico, em torno dessas revistas, ou, às vezes, simplesmente, de gosto. Isto é qual vai ser a moda em Paris para o ano, não é? E, então, espera-se pelas revistas que tragam a moda, ou que tragam a iLife, ou que tragam essas outras dimensões. Mas todas essas dimensões são inovadoras e são modernas. E é essa relação que está aqui presente. Quanto às colónias, houve revistas nas colónias, mas, neste aspecto, e revistas, conseguinte, algumas relativamente interessantes. Mas, neste aspecto, no que diz respeito à dimensão mais da vida intelectual, da vida cultural e da vida social, nas colónias, enfim, pelo menos as camadas da população que liam as revistas, seguiam genericamente as revistas portuguesas, mas, muitas vezes, como disse, por assinatura. Percebemos, pelo que tem partilhado até agora, que as revistas foram, então, uma alavanca, e continuam a ser, certamente, mas, no período que estamos aqui a referir-nos, uma alavanca muito importante para o avanço político e cultural do nosso país. E pergunto, politicamente, sendo o século XX um período em que em Portugal houve muito pouco tempo de democracia, se pensarmos que, na prática, talvez só o tínhamos conseguido já no final do século, naquilo que é a Terceira República, iniciada com o 25 de Abril, como é que as revistas conseguiram acomodar-se a este contexto político opressor e como é que contribuíram para a democracia em Portugal? As revistas foram e são muito importantes em muitos domínios, porque, às vezes, as pessoas esquecem-se que, mesmo na comunidade científica, a comunidade científica, hoje, e dentro do paradigma científico contemporâneo, organiza-se, em grande medida, em torno de revistas. Todos os investigadores disputam escrever em revistas de referência. E se alguém que tenha um artigo, por exemplo, em filosofia, na Mind, fica com uma fama logo notável, porque a comunidade científica organiza-se em torno desses órgãos. Por conseguinte, é preciso, às vezes, também olharmos para dentro da casa, ao fim da realidade que nos envolve mais de perto, para compreender o alcance que as revistas, e não os livros, ou outra natureza, outro gene de publicação, acabam por ter. E a cultura, genericamente, foi feita dessa forma. pergunta, bem, eu não acompanho esse raciocínio de que só houve democracia depois do 25 de Abril. Durante toda a Primeira República, publicaram-se todas as revistas, genericamente, que se entendeu, que é tirar um caso, ou dois, ou enfim, alguns pequenos casos de censura, nomeadamente durante a Primeira Guerra Mundial, Portugal, por exemplo, Portugal Futurista e alguns outros casos, mas a Primeira República foi bastante liberal, muito aberta, no que diz respeito à possibilidade de se publicar revistas ou livros. Em alguns casos, até, mais liberal do que se é hoje, porque hoje, sobre certas matérias, há muito mais preconceitos do que havia naquele tempo, e há uma espécie de censura pública, que naquele tempo, em muitas matérias, não existia. Mas depois disso, durante o salazarismo, durante o Estado Novo, de facto, houve uma censura bastante apertada, que não era só os artigos cortados, era também a própria possibilidade de se constituírem revistas, porque tinham que ir à autorização do governo civil, tinham que se mostrar a idoneidade das pessoas que estariam, a suposta idoneidade das pessoas que estariam à frente, e, por conseguinte, houve todo um constrangimento muito forte à publicação de revistas. Apesar desse constrangimento muito forte, elas nunca deixaram de ser publicadas. É evidente que eram censuradas, e a censura era uma coisa economicamente muito pesada, porque a censura à imprensa, por conseguinte, às revistas, era prévia. O que significa que os materiais que eram enviados aos censores tinham que estar compostos. E, por conseguinte, havia sempre, pelo menos, o preço da composição que depois vinha cortada, depois tinham que voltar a ser compostos, ou depois os artigos eram puríssimamente anulados. Agora, o fenómeno da censura no Estado Novo é um fenómeno que não está convenientemente estudado. Saiu recentemente um livro da Júlia Leitão de Barros, que faz um estudo bastante pormenorizado, e a censura não se limitava a querer proibir qualquer opinião diferente. A censura procurava era controlar o que era dito de diferente, e procurava condicioná-lo, ir restringi-lo, mas não, propriamente, extingui-lo. E é essa dimensão que permite compreender que, em função das circunstâncias e dos contextos e das matérias, as revistas possam ter, durante o Estado Novo, nomeadamente a Ciara Nova, que publicou ininterruptamente, mas outras, o Tempo e o Modo, o Diabo, o Pensamento, que era uma revista socialista, várias outras, e muitas outras, tenham tido a possibilidade de se publicar numa situação de constrangimento, mas não de proibição e distinção. Sim, na verdade, se considerarmos os números de Daniel Pires, no dicionário da Imprensa Literária Portuguesa do século XX, estamos a falar da existência de 439 publicações, ou seja, uma média de nove por ano, neste período do Estado Novo. É, eu acho, parece-me relevante o número. Escrevia-se sob pseudónimo ou este, o facto de ser mais o controle, não havia este medo de dar a voz ou a assinatura por um conteúdo? Bem, é preciso pensarmos que as revistas literárias genericamente sempre mereceram mais tolerância do que as revistas de doutrina ou do que as revistas políticas, não é? Por conseguinte, esses números são números que se aplicam às revistas literárias, mas quando as coisas passam para o domínio da discussão doutrinária e fundamentalmente da política ativa, ganham uma outra expressão. De resto, a segunda parte da sua pergunta era? Era, exatamente, se escrevia sob pseudónimo. Não, há autores que escrevem sempre como sob pseudónimo, por exemplo, o Alcácemo, o Zé Régio. Há autores que escrevem com pseudónimo, por exemplo, se escrevem poesia, usam pseudónimo, mas nos textos doutrinários usam o ortónimo, mas o pseudónimo era uma situação genericamente excepcional. Quer dizer, merecia algum estudo, porque se alguém saiu da cadeia é natural que use um pseudónimo. Às vezes há pseudónimos por outros motivos, por exemplo, uma revista que tem só quatro ou cinco redatores. Se aparecem esses quatro ou cinco a escrever todos os artigos, dá a sensação de que é um grupo muito restrito. Se aparecerem mais dez nomes que ninguém sabe o que é, passa a ter o mistério de saber quem serão os outros e a revista passa a ser uma voz de muita gente ao mesmo tempo. O pseudónimo tem vários vários usos e significados, mas o pseudónimo era uma situação genericamente excepcional. E as mulheres? Contribuíram? Qual era o seu papel na revista? Também tinham que escrever seu pseudónimo para escrever-se... Não, não há revistas feministas e de mulheres. Nós no portal revistas de leis e cultura temos três ou quatro, por exemplo, da Ana Castro Osório, que escreviam naturalmente com o seu nome e que, no fundo, até eram revistas, exatamente como lhe disse, feitas fundamentalmente por mulheres. Naturalmente, a porcentagem de mulheres que escreve, naturalmente, do ponto de vista da compreensão da época, isto é, de como eram as coisas na altura em que as revistas eram feitas, especialmente no início do século XX, a presença das mulheres inicialmente era diminuta e depois, enfim, com os anos 50 e com a revolução dos costumes nos anos 60, passou a ser bastante mais alargada. defende que quem descura o potencial das revistas mais representativas do século XX, enquanto, por exemplo, objeto de investigação e de procura de informação, acaba por passar ao lado de uma fonte riquíssima de conhecimento sobre o nosso país. Explica-nos porquê? Ótimo, um exemplo muitíssimo simples. O Fernando Pessoa, numa selva carta em que explica os heterónimos a Adolfo Casais Monteiro, em janeiro de 1935, diz assim, a minha estreia em livro não foi feliz. Quer dizer, 1935 é o ano da morte em novembro de Fernando Pessoa. O que significa que Pessoa, durante toda a vida, dirigiu revistas, escreveu em revistas, várias revistas diferentes, escreveu nas revistas dos outros e, por conseguinte, isso era um modo e, como dizemos Pessoa, podemos dizer outros autores absolutamente relevantes, Raúl Proença, Sérgio, Cortesão, talvez só os romancistas é que ficam um bocadinho fora disso, porque, obviamente, não se escreve romances em revistas, mas as revistas podem trazer capítulos de romances. O que significa, genericamente, que a cultura foi feita nas revistas e isto por motivos sociológicos, ou seja, porque havia uma espécie de, um grande valor atribuído às ideias nessa época, anunciar novas ideias, anunciar um pensamento novo, uma arte nova. Bem, o próprio Estado do Salazarista chamava Estado Novo. essa ideia da novidade e da premência do tempo era algo de muito, de muito corrente. As revistas eram o estado da arte da comunicação social na época. Ganhavam com facilidade público. E, nesse aspecto, todas essas dimensões, permitiam a intervenção cívica e social no dia, digamos, na época, no momento, não era? conseguido o tempo não foi tempo das pessoas estarem guardadas em casa a escrever longuíssimos romances ou grandes tratados. O tempo foi um tempo de intervenção no espaço público através das revistas. E todas as grandes correntes de pensamento do século XX portuguesas tiveram a sua revista e têm a parte mais substantiva, provavelmente, da produção do seu pensamento exatamente nas revistas. Pelo que é possível fazer a história da cultura portuguesa do século XX unicamente lendo revistas ou quase unicamente lendo revistas, tomando as revistas como fio condutor, mas não é possível escrever a história da cultura portuguesa do século XX ignorando as revistas, porque foi aí, foi nesse espaço público que tudo aconteceu. Todos os grandes autores dirigiram, num qualquer momento, revistas e escreveram uma parte muito substantiva da sua obra em revistas e muitos dos principais livros do século XX são coletâneas de artigos escritos em revistas ou são desenvolvimentos desses artigos com outra extensão. o motor da cultura portuguesa do século XX encontra-se nas revistas por um motivo sociológico que é, enfim, podíamos explicar um bocadinho melhor, mas que é este mesmo, é a sua forte atualidade e a sua grande pregnância social e a sua elevadíssima qualidade como forma de comunicação ou como, enfim, instrumento de comunicação. O que, por exemplo, condiciona muitos autores, são fundamentalmente autores de artigos porque pensava-se por artigos, não se pensava por grandes ensaios ou por grandes tratados. Nesse caso, vamos regressar ao portal que coordena Revista de Ideias e Cultura. É fácil utilizá-las como objeto de investigação. Eu quero acreditar que o portal que está muito bem organizado, é esteticamente cativante e muito fácil de navegação veio ajudar. Falando-nos um pouco sobre a forma como está organizado o portal de revistas Ideias e Cultura e como é que isso facilita quem está interessado nesta investigação? Regressando à questão da pergunta anterior, ao final da resposta à pergunta anterior, repai, se as revistas foram o grande centro da vida cultural portuguesa do século XX pelo menos até 1990 à volta disso. Isso significa também que são para os investigadores fontes muito ingratas porque há muitos títulos de revistas porque algumas revistas, por exemplo, a Seara Nova que nós reproduzimos tem 1.604 números, 31.500 páginas, 3.000 autores, ou seja, são uma fonte muito difícil de apreender. Quer dizer, a história, a vida cultural acabou por ter uma forma que do ponto de vista da análise historiográfica se torna particularmente difícil. Por exemplo, nós, se formos ao índice de António Sérgio, vemos que ele publicou 370 artigos diferentes que já estão na nossa base de dados identificados, mas se for Fernando Lopes Graça são 280 ou 290, há muitos autores que têm centenas e centenas de artigos publicados. Pelo que é um trabalho como aquele que nós fazemos, pressuponho, que permite de alguma forma criar condições de leitura e de investigação conformes à importância que as revistas tiveram no século XX. Como é que fazemos isso? Obviamente, desde logo, reproduzimos coleções completas de revistas que em muitos casos não existem na própria Biblioteca Nacional. Conseguindo que o único sítio em algumas revistas, por exemplo, a Águia ou por exemplo a Constituição Moderna é o único sítio onde é acessível a coleção completa é no nosso portal. Porque juntámos exemplares provenientes de coleções diferentes e conseguimos desta forma fazer uma coleção que fosse completa. O segundo aspecto fundamental é que todas as peças que foram publicadas em cada uma das 28 revistas portuguesas e 6 brasileiras que temos visemos o mapeamento dos seus conteúdos. Ou seja, o nome dos autores singulares, coletivos, conceitos, assuntos, nomes singulares citados, nomes coletivos citados, obras citadas, nomes geográficos, foram todos mapeados numa enorme base de dados que segue os critérios da Biblioteconomia e que permite consultar o conteúdo de uma revista, de várias revistas simultâneas ou do conjunto das revistas. Ou seja, o leitor chega ao portal e pergunta sobre os artigos do Jaime Cortesão naquelas 26 revistas e aparece-lhe a lista imediata desses artigos, clica no respectivo artigo, aparece-lhe a imagem do artigo e conseguindo pode lê-lo e consultá-lo por inteiro. Isto significa criar condições de leitura e de investigação totalmente diferentes daquelas que se alguém quisesse procurar nas 31.500 páginas as referências a Jaime Cortesão, certamente perderia muitos meses a ler página a página que lá está. Ora, nós fornecemos essa informação tratada e fornecemos-la em condições de poder ser utilizada em pesquisa simples ou em pesquisa avançada. Simultaneamente, cada revista tem um dossier que nós chamamos magasã com documentos sobre essa revista, quer os documentos da revista, correspondência, prospectos, anúncios, edições associadas à revista, quer testemunhos, quer estudos, quer uma pequena antologia com trechos que sejam particularmente interessantes para interpretar, quer depois alguns mapas que também permitem georeferenciar a revista. O que significa que o portal é, no fundo, um grande instrumento de investigação nos nossos dias e permite, sim, finalmente, ou vai permitindo, à medida que vai proverdindo, que as revistas sejam consideradas como a relevância que têm enquanto fontes primordiais da história cultural, política, cívica, artística de Portugal. E nós temos o reconhecimento disso. E o reconhecimento disso, naturalmente, o prémio, que muito nos satisfaz, é um reconhecimento disso, mas fundamentalmente é o número de leitores que temos. Isto é, há 90 mil leitores do portal que acederam a mais de 2 milhões de páginas das revistas, quer dizer, 20% dos quais fora de Portugal. Ora, 90 mil, a Biblioteca Nacional tem 121 mil leitores de há muito mais anos a esta parte. Significa que, genericamente, estamos a fazer algo que os nossos destinatários reconhecem como útil, porque senão, obviamente, não davam o uso que dão. Então, de facto, números impressionantes a nível de acesso. Há quanto tempo é que o portal está online? O portal está online desde outubro de 2015. Mas começámos com uma revista, não é? Foi a Atlântida. Em 2015 fizemos a primeira revista cá fora, que foi a Atlântida do João do Rio e do João de Barros. E depois temos, todos os anos, posto 3, 4, 5, e, obviamente, os números também vão crescendo à medida que há mais títulos e à medida que há mais divulgação do portal. Mas ele em si tem 7 anos, quanto muito. É fantástico. De facto, impressionante. Para terminarmos, e acredito que ao longo da nossa conversa já conseguimos perceber que estaríamos longe de ser a mesma sociedade sem a contribuição deste género de publicações, como vê o futuro das revistas num século em que se multiplicam formatos e modalidades de comunicação com o público, como, por exemplo, este em que estamos agora de podcast. Estamos a contribuir de alguma forma para o fim das revistas ou existirá sempre espaço para este tipo de publicações? As revistas têm sempre um lugar no espaço público por um motivo muito simples, é que as revistas são atrativas. as pessoas gostam de ver imagens e de ver textos e de ver coisas diferentes. Há qualquer coisa de encantatório, digamos assim, na relação que cada um de nós tem com a revista e com as revistas que gostam e como gostam. Fazem parte da nossa esfera próxima desse ambiente em geral. Pelo que haverá e continuará a haver revistas. Há contudo, e então no meio científico, obviamente, é evidente que haverá sempre revistas porque as revistas são a forma quase de validação dos resultados a que se chega por parte da comunidade científica. Mas o que se passa é uma outra coisa que podemos chamar de revistas híbridas, digamos assim, que é o facto que os jornais passaram a incorporar em si as revistas. Ou seja, quando no início do século XX os jornais davam notícias e as revistas tinham artigos, poemas, imagens, crónicas, por aí a fora. E havia uma distinção clara entre aquilo que eram os géneros do jornal e aquilo que eram os géneros da revista. Se bem, o jornal provavelmente vem de mais em Portugal é o Expresso. O Expresso traz consigo a revista do Expresso. Não é? A revista do Expresso, aliás, foi uma excelente revista no início dos anos 80, quando o Vicente Jorge Silva, o Miguel Esteves Cardoso, o Eduardo Prado Coelho, muita gente escrevia todos os números nessa, escrevia artigos em todos os números dessa revista. Pelo que, no fundo, o que acontece é que a ideia de um jornalismo assente unicamente na notícia, genericamente esgotou-se e aquilo que o jornalismo, que esses jornais foram procurar em grande medida, foi terem uma dimensão semelhante às revistas. Se olhar, por exemplo, para a capa do público, tem uma grande fotografia seletiva, não é uma fotografia simplesmente de fotorjornalismo, é uma fotorreportagem, é uma fotografia com qualidade estética. Se o mesmo se passa muitas vezes com as gravuras do diário de notícias ou com a composição da página do i, por exemplo, não é? E depois de vir com atenção, o que vê são artigos de opinião, são crónicas, são um conjunto de peças que já não são também notícia. Ou seja, um jornal como o público é um jornal revista. Não é um jornal como o LeMonte, é um jornal que se compôs de uma forma genericamente diferente. Pelo que, neste caso, a revista tem futuro por via do jornal se ter se tornado revista e, por outro lado, também no caso do público, por exemplo, para tomarmos só um jornal de referência, porque ele próprio também tem revistas, não é? Tem o Fuga, tem o Y, por aí a fora, quer dizer, a revista subsiste, porque o encanto próprio do ambiente que ela cria e da relação que ela cria com o leitor é muito forte. Não se replica nestes meios digitais, provavelmente, não é? É uma experiência muito completa, muito visual, de toque também e talvez por isso se tenha sempre reinventado, acredito que sim. Sim, vai-se reinventando. E, por outro lado, há sempre pequenos grupos, e isso sempre existiu, que vivem em torno de uma revista, porque os autores continuam sempre a ser autores, que subscrevem os textos, há revistas coletivas, quer dizer, que os artigos são aprovados por todos e são publicados por todos e não têm, ninguém os subscreve diretamente. Mas, em muitos outros casos, se eu tiver um amigo, uma meia dúzia de amigos que tenham uma ideia diferente ou que tenham uma visão poética de uma coisa ou que tenham uma causa especial, é muito natural que se diga vamos fazer uma revista. E essa pergunta, essa questão, vamos fazer uma revista, porque essa revista não é tanto sobre aquilo que somos hoje, é sobre o caminho que queremos fazer e os próprios autores se descobrem a si próprios como autores nesse percurso intersubjetivo que é fazer uma revista. e isso sempre subsistirá de alguma forma, é dizendo não é a mesma coisa que vamos fazer um blog, não é? É qualquer coisa mais denso, é qualquer coisa precisa de outro tempo de amadurecimento, não é? Muito obrigada, Luís Andrade. Nada, é um prazer, foi um gosto, espero que possa ser útil de alguma forma o que eu disse. Muito obrigado. Claro que sim, obrigada. Obrigada também a quem está desse lado. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast e deixar os seus comentários. Desta vez, falámos com Luís Andrade, que é investigador integrado do CHAM no grupo de investigação sobre pensamento moderno e contemporâneo. Foi também professor do Departamento de Filosofia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas por 27 anos, dedicando-se ao pensamento político e à cultura portuguesa contemporâneos, à filosofia da história e às humanidades digitais, como vimos pelo portal que coordena, e já valeu um prémio, revistas de ideias e cultura e do qual falámos hoje. Está localizado em rique.slhi.pt. Visitem, porque lá podem navegar através destas fascinantes publicações e encontrar um vasto conjunto de informação muito bem organizada sobre os principais movimentos intelectuais portugueses e brasileiros do século XX. Em breve, regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá! CHAM Talks, um podcast para ouvir ciência.